o 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 muito bem agora a gente vai voltar o nosso queridíssimo livro certo, Nilson? e falar sobre um tema que a gente na sessão passada não falou, que é sobre a cerimônia de casamento e vai ser um pouco polêmico também mas hoje a gente já polemizou bastante um pouquinho mais de polêmica, mas hoje menos já não vai fazer tanto mal que é sobre o casamento de Surya atenção para o Alongo, porque é feminino Surya a filha de Surya e de Soma que vai ser traduzido como o Lua ok? esse esse conto ele vai ter como um processo de representação o que é o casamento divino como que a gente deve se inspirar para se casar ok? a gente pode entender Soma como um estado de graça, como um estado de orgasmo como um estado de dopamina, serotonina e etc ok? aqui Surya ela chega a casa de Soma a final antes disso foi chamado todos os processos para preparar essa partida e essa partida foi feita com vários preparamentos preparações de Twaster ou que vai ser o regente de Hasta Então em Purva Palgune existe muito mais o mestre de cerimônias fazendo com que aquele casamento e aquele momento que estão casados pode beijar a noiva que já é o Tera Palgune o processo no contexto verde como a gente já conversou quem ajeita o casamento é aremã ou seja os costumes ou seja a família ok? é a família pelos bons costumes pela boa tradição que garante que aquele casamento vai dar certo o amor a atratividade etc isso ainda não é o primordial no momento em que esses esse casamento é feito a partir da sociedade é invocado a presença de Paga aqui como regente de o Tera Palgune para que eles abençoem a vida do casal com prazer com desfrute com com bonança aqui aparece uma parte que é assim agora a noiva e o noivo são levados a darem três voltas do fogo de aremã eles clamam que aremã os abençoe com um mútuo desejo e uma vida próspera longa o dito a invocação é que a acne possa infundir desejo matrimonial na noiva e a torne esplendorosa que ele o marido possa ter a desfrute de sua esposa e que eles possam viver durante muitos anos então uma das nossas discussões é se a cultura védica é uma cultura machista ou não e um aspecto que a gente muitas vezes não percebe adequadamente é que essa cultura fala que a relação sexual ela sempre deve acontecer a partir da esposa tem uma parte lá não sei se é do Ayurveda ou se é mais do de outros ou coisa assim que fala assim o homem que não atende sexualmente a mulher quando ela está em desejo é é é punível porque ela pode ficar mentalmente instável então na nossa cultura ocidental que é mais marciana a gente acredita que o homem é o conquistador e etc e do ponto de vista do outro lado isso é uma cultura machista porque essa cultura defende que o desejo feminino não é constante e nem precisa ser constante a não ser que a mulher seja bem jovem e o processo de relações sexuais acontece de acordo com o ciclo ovulatório da mulher e não de acordo com o desespero de testosterona do homem como é a nossa sociedade digamos assim torna natural aí vem aqui uma parte provocativa ó noiva que você nunca é caia num olhar com o seu marido de desgosto que você nunca seja é hostil agressiva a ele que você possa ser gentil com os animais que você possa sempre estar agradável conversável é de bom humor que você possa ser mãe de filhos valorosos que esses filhos possam ser abençoados queridos pelos anjos vamos botar dessa forma que ele que você possa ser a já passou já ó o mel passando que você possa ser a pessoa que seja capaz de vamos dizer assim irrigar bistour a gente pode dizer assim não é oferecer mas ser capaz de entregar a providência de entregar felicidade e prosperidade para os nossos bípedes e os nossos quadrípedes ó poderoso senhor indra faça ela abençoada com filhos e fortuna dê a ela dez filhos e o seu marido se torne o décimo primeiro se torne a a rainha do seu sogro e a rainha da sua sogro e sogra que você se torne a rainha da sua nora que você se torne a rainha dos seus genros então esse processo de casamento para cultura védica é um processo que você se casa muito com a família e aqui ele fala dos filhos mas fala do marido fala do sogro da sogra do genro e da nora para que haja uma situação de união familiar e a palavra aqui queen é uma palavra que dá muito esse tom do tipo que as pessoas não só te reconheçam mas te valorizem fiquem felizes de você fazer parte daquela família fala nossa que benção que é você ter casado com meu filho como a gente é feliz porque nosso filho casou com vocês esse é com você esse é o o espírito do casamento védico que é o espírito onde o impacto social sobre a família é fundamental porque do bom de vista antigo essa pessoa ia sair da casa do pai ia morar na casa do marido e a sogra dela a nora dela ia ter que conviver com mais uma mulher na casa mais uma mulher na casa significa que aquela pessoa ia fazer iogurte junto aquela pessoa ia cozinhar junto aquela pessoa ia cuidar das crianças juntos é como se chegasse mais uma membra na equipe ok então esse processo do vaga aqui do ponto de vista védico ele está acontecendo depois que a pessoa se casa com as bênçãos da família que o desfrute material seja sexual seja de outras coisas vai ser porque a família aprovou apoiou e abençoou qualquer casamento que se sustenta numa relação sexual como um processo mais principal do casamento depois de um tempo existe uma tendência dessa relação sexual não ter mais aquele hormônio todo e a relação de parceria a relação de companheirismo a relação de confidência entre as pessoas não ser capaz de sustentar um casamento que não tinha essa fundação foi construir a casa sem fazer a fundação aqui a gente está numa situação que uma pessoa comprou um terreno com uma casa e essa casa não tinha fundação aí a consideração era a seguinte qualquer coisa que você empurrar uma parede que foi feita que parece ser uma parede mas que ela não está amarrada no solo ela pode a casa é muito fácil de cair porque ela não foi devidamente amarrada pela família ela não tem uma fundação social que vai estruturar as tensões que aquele casamento vai invariavelmente atravessar ok estamos bem de polêmica por aqui ou queremos mais como é que estamos vamos fazer um momento aqui de de pausa então muito da filosofia védica vai vir a partir de dois conceitos que é de samânia e vixecha samânia é em geral vixecha é em particular ok aí ela vai falar assim olha em geral a energia masculina tende a se manifestar mais em corpos homem do que em corpo de mulher mas a frase aqui é em geral não é obrigatoriamente ok porém se a energia feminina se manifestar num corpo masculino isso é uma particularidade isso não é uma coisa que contraria a regra geral mas que também não é regra geral ok existe uma média social certa que funciona como um estabilizador de que a sociedade não tenha um norte mas nas bordas dessa média vão existir muitos processos de experimentação ou de diferenciação que não vão ser contrárias a médias elas apenas vão estar particulares elas vão estar de uma forma distinta mas se a pessoa e um exemplo que acontece disso no Mahabharata é quando a amba ela chega lá e fala eu vou matar o bismo aí a gente fala minha filha matar o bismo não é um negócio tão simples etc e tal ok aí ela fala não mas não sei o que eu vou fazer isso aí a gente fala não mas pra você fazer isso você vai ter que morar na floresta você é mulher não vai ser um negócio tão fácil não mesmo eu sendo mulher eu vou fazer isso porque ninguém vai me segurar se você quer fazer a gente já te avisou que você vai menstruar e você vai estar ali etc e tal se mesmo assim você quer fazer fica à vontade mas não acredite que você está super digamos assim favorável com o teu corpo pra fazer isso tal qual um homem pode fazer entendeu Luciano qual o problema da nossa perspectiva ocidental a média na verdade não existe isso é uma visão arbitrária dogmática e na verdade cada um tem que procurar ser o que é em particular sem querer chegar a nenhum modelo social comum ok deseja estudar conosco aí nas playlists e nos links tem informações pra vocês acessarem nosso site e verem mais de como nossa vida pode ser muito mais divertida animada inteligente e karmicamente esclarecida nos vemos já namastê om sara nam ganesha om gam gam gannapathaye namah om gam gam gannapathaye namah num 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 num